Oi pessoal, bem-vindo ao meu canal Morando na Espanha 36, se vocês ainda não são inscritos se inscrevam no canal e me seguem lá no Instagram que o link vai estar na descrição e hoje eu vou mostrar pra vocês como que é morar no kitnet de 49 metros quadrados aqui na Espanha, vem comigo? vou mostrar primeiro a sala o que vocês estão achando nós usa a calefação, mas nós só acende a noite, tá? pra não gastar aí eu vou mostrar pra vocês como funciona, como que a gente usa a calefação não tem segredo, ó vocês apertam aqui prontinho aí logo ela começa a esquentar e esquenta o apartamento aí vocês tem que deixar tudo fechado pra ficar bem quentinho né? aí eu vou mostrar a cozinha pra vocês na cozinha só não reparem um pouco a bagunça, tá pessoal? a cozinha deixa aqui no comentário o que vocês estão achando, se vocês estão gostando né? até a geladeira eu ensino também lavadora aqui é o congelador, tá? é o congelador pequenininho né? ó congelador pequeno e aqui eu vou guardar todos os meus produtos de limpeza aqui aí deixa eu agachar aqui ó tudo guardadinho tá? aí se vocês quiserem que eu gravo no próximo vídeo eu deixo aqui nos comentários também tá? eu guardo tudo é os produtos que eles usam pra limpar a casa aqui na Espanha tá? aí eu vou mostrar o banheiro né? vou mostrar o banheiro ó aqui tem outra calefação que nós deixa pequenininha essa tá? aí a mesma coisa aí você aperta aqui já está agora é partir do banheiro tcharam banheiro banheiro tá? aqui antigamente eles faziam banheira não era aquele plato de ducha que eles usam que é mais menorzinho tá? ó banheira água quente e água fria banheiro outro produto de limpeza e por último vou mostrar o quarto 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 aqui ó a gente deixou esse armário com o armazenamento de comidas de alimentos né? agora alimentos tá? nosso armário e aqui nosso ninho de amor aquelas né? o quarto não sei se dá pra ver direito por causa da luz aqui nós tem a televisão carrinho de compra fica ali guardado nossa televisão no quarto outra calefação no quarto e o nosso armário e esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe o seu like se inscreva no canal qualquer dúvida fecha a porta pra não ficar frio qualquer dúvida que vocês tiverem com algum preço ah e esse é o nosso apartamento meu marido comprou já com a garagem tá pessoal? ele tem elevador e tem garagem pra quem quiser saber tá? já garagem já vem incluído no apartamento e nós tem um enterrado lá em cima que eu ia subir lá mas morrer de frio né? pra subir aí depois eu vou fazer uma foto lá de cima pra vocês verem e vou deixar lá no meu Instagram tá bom? é isso aí um beijo um abraço pra vocês e quem tá chegando agora se inscreva tá bom? e é isso aí beijos tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? Obrigado.